Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo com novidades de farmácia Esse é o vídeo que vocês amam, o meu também E nele compartilho algumas novidades que eu vou encontrando nessas minhas passadas pela drogaria Vou começar pelo Bepatol Derma, nova versão Oil Free Fiquei doida com o tanto de post que saiu essa semana Que assim que encontrei na farmácia, falei, gente, vou adquirir pra ver se de fato tem essa tal diferença da versão anterior Essa versão é hidratante intenso, toque seco Ela vem nessa caixinha, contém 30 gramas de produto Encontrei esse aqui na Droga Raya e custou R$35,90 Só que ele teve um desconto e saiu por R$32,31 Creme Oil Free, indicado pra pele de normal a seca Promete hidratação com toque seco Fácil de espalhar e rápida absorção Pode ser aplicado no rosto e pescoço Regiões tatuadas e micropigmentadas Ós, sol, mãos, áreas ressecadas Unhas e cutículas e áreas depiladas Creminho branco Tá parecendo ser mais suave do que a versão tradicional Cheirinho de pomada Ó, a pele já absorveu No decorrer do tempo eu vou analisando aqui o sensorial Depois eu falo pra vocês Próximo, gente, eu jamais imaginei que fosse encontrado Mas amei que encontrei Nivea 3 em 1 Urbana Skin Detox Argila Com argila natural, extratos de arroz negro e chá verde 166 gramas de produto Diz ser um produto 3 em 1 Que é sabonete facial, esfoliante facial e máscara facial Diz que remove poluição e reduz a oleosidade da pele Achei diferente E como sabonete facial, diz que limpa profundamente e purifica a pele Como esfoliante, remove as células mortas ajudando na renovação celular 3, como máscara facial, diz que minimiza poros e reduz a oleosidade Proporcionando assim um efeito mate na pele Vou aplicar a máscara aqui pra vocês verem a textura Tem uns grãozinhos aqui Que de fato deve ser um componente que haja como esfoliante Tem uma fragrância refrescante muito gostosa E ele custou R$36,94 E desconto também de R$1,85 Saiu por R$35,90 Achei o valor mediano, assim Faixa de valor de alguns sabonetes faciais De algumas marcas Sendo que esse aqui tem 3 funções Não achei tão caro não O próximo e último produto, gente Foi uma facada Mas fazia tempo que eu queria conhecer essa marca Inclusive muitas meninas comentam comigo sobre Se eu já testei protetor da marca E de fato nunca testei nada Será a primeira vez E daí que eu acabei comprando Zero demaquilante facial da Biore Muitas de vocês já devem ter ouvido falar da marca Principalmente no quesito protetor solar É a marca de demaquilantes e protetores solares Número 1 no Japão Chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2017 Já tá um tempinho em alguns pontos de venda Mas eu só encontro na Droga Raia Inclusive foi onde eu comprei esses produtinhos E lá esse bonito custou R$73,99 Sem desconto Vem nessa garrafinha aqui Com pump É pump que se chama, né? Com a válvula Contém 200ml de produto Diz que desliza facilmente sobre a pele Removendo até máscara de cílios A prova d'água sem esforço Não deixa a pele oleosa Após a limpeza Nutre e hidrata a pele Fragência suave Gostosinha Diz que é só aplicar nas mãos E massagem aderir na mente e rosto E os olhos Para remover a maquiagem Enxague com água abundantemente Não é necessário o uso de lenço umedecido Ou sabonete facial Após a aplicação desse produto E um grande destaque dele É utilizar apenas ele Para remover a maquiagem e para a pele Dos três o único que não é tão novidade É esse aqui da Biore Mas talvez muitas de vocês como eu Não conheçam Não tinham visto ainda E eu vou trazer vocês para testar junto comigo Eu vou remover essa maquiagem E utilizar todos esses produtos Para já dar uma prévia para vocês Suas primeiras impressões Pronto Estou aqui no banheiro E vou começar testando Ser o demaquilante facial Porque eu estou muito curiosa E aqui diz que é para aplicar um pouco nas mãos Massagem aderir em cada mente O rosto e os olhos Para remover a maquiagem Enxágua com água abundantemente Sensação meio Olhosa Inicialmente Mas pode ser que eu me engane Eita A base está toda saindo Vou na área dos olhos Que é o que a gente mais gosta de ver eficácia Não me decepcione Meu filho Você foi caro A máscara aqui não é prova d'água não, hein Os vídeos onde eu vi As meninas testavam esse produto aqui A máscara saia fácil Caramba, beleza E ali diz que remove até produtos A prova d'água Batom Será que eu vou tirar esse aqui da hora? Gente, jurei que eu iria me decepcionar Enquanto eu estava aplicando o produto Parecia que eu não estava removendo nada A não ser a base Inclusive removeu quase que todo o batom da Eudor O que eu estava usando é o novo Aquele que promete super duração Só ficou um pouquinho aqui Mas a pele em si está bem limpa Eu só achei que quanto à máscara Não removeu 100% não Então assim, eu vou usar mais vezes Foi só o primeiro uso E aí conforme eu for usando no meu dia a dia Eu vou analisando e ligo e trago a resenha completa sobre ele Mas de início assim Para uma pele que estava bem carregada com a mavinha Até que eu estou bem Não vou parar por aqui não Vou testar a máscara também Vou aplicar aqui Deixar alguns minutinhos Vou aplicar bem pouco Porque de fato esse serum atua bem Quanto à limpeza A gente diz que é para agir De 3 a 5 minutos Vou deixar agindo aqui Inicialmente estou sentindo uma ardência Não sei se frescou Uma ardência mesmo Então vou deixar aqui 3 a 5 minutos e já retorno Depois de 5 minutos Voltei para mostrar para vocês A máscara ficou sequinha na pele E conforme o tempo foi passando A sensação que eu senti Na verdade não foi de ardência Sim foi de frescor De geladinho Como está agora Não é nenhum incômodo Inicialmente parecia assim A ardência Mas agora eu sinto assim Algo bem refrescante Bem geladinho mesmo Acabei de remover a máscara Sensação de pele limpa Só estou sentindo que Ainda sai um pouquinho de máscara Com a máscarazinha Olha o que está sorando Na porta do banheiro Querendo aparecer Boninha Espera Vamos avançar Para finalizar Vou aplicar o Bepotol Derma No rosto Vamos aplicar para hidratar E nutrir a pele Vou aplicar muito nu Gente eu vou tomar banho ainda E hoje eu não vou nem lavar o rosto Vou só lavar o corpite Olha a desliza super fácil A textura de fato é bem mais suave Que o Bepotol tradicional O anterior Fica hidratante Gostoso Eu apliquei o hidratante Deixei passar um tempinho Para ver como que ia ficar na pele O que que acontece De fato está mais sequinha Eu sinto a pele bem hidratada E com esse toque assim de produto Mas que nem se compara ao anterior A bateria da câmera fez o favor De me deixar na mão E eu vou encerrar aqui com vocês Pelo celular mesmo Inicialmente gostei dos produtos Só o Biorek Eu preciso testar mais Para ver de fato a atuação dele Esse daqui da Niva Foi o que eu fiquei mais animada Que eu mais gostei Mas fiquem ligadas Que terá resenha de tudo em breve Se você gostou do vídeo Não se esqueça Clica aqui no gostei Comenta aqui qual produtinho Que você quer resenha completa Com mais detalhes Gente, tá me dando agonia Esse batom aqui Vou passar logo o lençinho Para remover ele por completo E tomar meu bye Vou ficando por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau